Olá, olá gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser o meu retorno ao trabalho depois de seis semanas em casa. Eu tive seis semanas em casa porque fui operada. Vou fazer mais um vídeo e vou-vos explicar o porquê que fui operada e porquê que eu decidi ser operada ou porquê que o médico decidiu ser operado. Bom, vou fazer aqui um resuminho também de um vídeo que eu postei. Eu postei um vídeo da minha mãe a cantar o fado, mas só depois é que eu me percebi que foi no final do vídeo uma brincadeira que a minha mãe fez acerca do fado. Quem nos conhece sabe que nós somos do bem. Toda a gente nos respeita, toda a gente respeita a minha mãe. Peço desculpa se alguém não gostou do vídeo e é assim, eu já retirei o vídeo porque nesse dia que eu filmei, eu nesse dia estava muito cansada. Tinha trabalhado nesse dia, foi no Natal, foi no Natal agora que passou, 2022 e não me apercebi. Sinceramente, não me apercebi. Mas bom, peço desculpa a quem viu o vídeo e quem não gostou do vídeo. Eu já o retirei. Pronto, foi melhor assim. Bom, o meu retorno ao trabalho vai ser hoje. Vai ser daqui a uns... a uma hora vou sair de casa. Vou trabalhar. Vou trabalhar. Já estava um bocadinho também forte a estar em casa. Mas bom, espero que vocês estejam bem. Isto é um resuminho daquilo que eu vou fazer o meu dia. E é assim, vou conviver outra vez com as pessoas que eu costumo conviver todos os dias. Vou rever os clientes. Vou rever os meus clientes. Dar as minhas opiniões. Conviver com os meus colegas de trabalho. E é assim, viver a vida a cada dia. Dou graças a Deus por ter trabalho. E é assim, que toda a gente já passou dificuldades. Eu já passei dificuldades. E é assim, vou fazer também um vídeo a contar um bocadinho da minha história. E é assim, é um resuminho de hoje. Falar um bocadinho com vocês. Perguntar se vocês estão bem. Se acordaram bem. E é assim. Espero que vocês estejam super bem. Vamos fazer um próximo vídeo. Contar um bocadinho da minha história. Contar da minha operação. E é assim. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Peço desculpa mais uma vez do vídeo anterior. Que já o apaguei. Peço imensa desculpa. E é assim. Toda a gente tem dificuldades na vida. É mesmo assim. Como eu já estive. Não me estou a lamentar. Estou só a falar um bocadinho de mim. Vamos para o próximo vídeo. Deem aquele like. Subscrevam. Comentem. E vivam a vida. 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 E vivam a vida.